Há verbos na nossa língua que são chamados de ligação, todos conhecem. Eles vão indicar um estado em que os sujeitos se encontram, uma condição em que está esse sujeito. Os principais verbos de ligação que nós temos são o verbo ser, o verbo estar, parecer, ficar, andar, continuar, permanecer, tornar-se, que vão constituir os predicados nominais. Os outros verbos são chamados verbos de ação. Eles exprimem as ações que o sujeito pode praticar ou pode sofrer. Eles vão variar conforme o tipo de complemento que eles exigem. Nos verbos intransitivos, o significado da ação já está completa no próprio verbo. Não há necessidade de nenhuma palavra para completar-lhe o sentido. Vejam, por exemplo, audiência terminou. O verbo terminar já indica tudo o que nós precisamos saber para compreender a ação que está sendo praticada. A vítima morreu. O verbo é intransitivo. Seu direito de pleitear prescreveu. O verbo também é intransitivo. Outros verbos, contudo, são transitivos diretos. Isto significa que uma parte do significado do verbo está no próprio verbo. Mas ele necessita de uma palavra que complemente esse significado. Serão os complementos verbais que veremos logo adiante, o objeto direto e o objeto indireto. Por exemplo, eles discutiam a proposta. Eu tenho o verbo discutir, que tem uma significação nele mesmo, mas eu preciso de uma palavra que complemente esse significado. Discutiam alguma coisa? A proposta. Outro exemplo. A manipulação genética envolve riscos e uma séria afronta a dignidade humana. Envolve alguma coisa. Eu preciso de um complemento. A doutrina pátria estabelece duas modalidades de domicílio. Estabelece alguma coisa. Há verbos na nossa língua que são chamados transitivos indiretos. Necessariamente, poderíamos ter apenas verbos transitivos. Alguns que pedem preposição e outros não. O que diferencia o verbo transitivo indireto é justamente a necessidade de uma preposição entre o verbo e o seu complemento. Por isso ele é chamado de objeto indireto ou verbo que pede esse objeto transitivo indireto. Vejam pelos exemplos. Ninguém pode renunciar ao seu estado de filho ou a sua nacionalidade. Quem não pode renunciar, não pode renunciar a alguma coisa. Existe aí uma preposição. Outro exemplo. A interrupção da prescrição depende, em regra, de um comportamento ativo do credor. Isto é, depende, depende de alguma coisa para completar a sua significação. Mais um exemplo. Acompanhe. O legislador não se lembrou da necessidade de corrigir a redação do aludido dispositivo para adequá-lo ao novo sistema. Veja o verbo lembrar-se, lembrar-se de alguma coisa. Os verbos chamados transitivos diretos e indiretos já são outro tipo de verbos. São aqueles que precisam dos dois complementos para que a sua significação seja completa. Por exemplo, a nova legislação confere segurança ao consumidor. Isto é, confere alguma coisa a alguém. Eu preciso dos dois complementos, objeto direto e objeto indireto. Um outro exemplo. O serviço de atendimento da companhia aérea informou ao usuário o horário de seus voos. Eu tenho novamente os dois complementos. Além dos termos essenciais da oração, a oração na língua portuguesa apresenta termos que são chamados integrantes. Isto é, eles aparecem, eles entram na formação da oração se solicitados por um outro termo na própria oração. Eles vão integrar, fazer com que a oração se torne um todo, um inteiro. Que complementos são esses? Primeiro, o complemento verbal, que nós já vimos um pouco, junto com os verbos transitivos diretos e indiretos. Serão o objeto direto e o objeto indireto. São termos da oração que completam o significado de um verbo transitivo direto ou indireto. Constituem, geralmente, objeto direto dos verbos. Ou o resultado da ação do verbo. Por exemplo, se eu digo, o maestro compôs uma magnífica sinfonia, o resultado da ação de compor será o meu objeto direto. Vai completar o significado do verbo. A delimitação do processo verbal, por exemplo, eu olhava o campo. Essa delimitação, o que é que eu olhava? O campo é o meu objeto direto. Um ser sobre o qual recai a ação do verbo é o meu objeto direto. Ele colheu os frutos do seu trabalho. Ele colheu o quê? Os frutos do seu trabalho. Um ser, por exemplo, em cujo proveito ou desproveito se realiza a ação verbal, mas que se exprime sem a interferência da preposição. Por exemplo, o policial prendeu um inocente. O inocente é o meu objeto direto. Ou então pode ainda ser objeto direto aquele ser a quem se dirige um sentimento. Romeu amou Julieta, é o objeto do sentimento, é o meu objeto direto. Ou então o conteúdo, o próprio conteúdo da ação verbal. Eles discutiram a proposta. O conteúdo é a proposta que foi discutida, é o objeto direto. Um espaço percorrido também pode ser o objeto direto. Por exemplo, atravessou a rua. Observem o seguinte, a função do objeto direto pode ser exercida por substantivos, pronomes pessoais oblíquos, como o meu, o teu, o seu, o o, o os, o nos, o vos, ou ainda por qualquer palavra substantivada. Isto é, substantivada significa qualquer palavra da língua diante da qual eu coloco um artigo definido. Eu a torno um substantivo e pode exercer qualquer função própria do substantivo.